Ó, quero começar falando de esporte. Vocês já ouviram falar do Foil Board? Foil Board é um esporte relativamente novo. Muita gente teve o primeiro contato com essa modalidade nas imagens do clássico filme Endless Summer 2, lançado nos anos 90. O percursor desse esporte foi o havaiano Lard Hamilton. O Foil Board aproveita a energia das ondulações no mar. As pranchas com esse hidrofoil que a gente tá vendo ali, tirando a prancha do contato com a água, estão agora por todas as praias do mundo afora e por aqui também. Aqui no litoral catarinense, entre os pioneiros, estão os manezinhos surfistas Zaga Gonzaga e Evandro dos Santos e o paulista Montauri, Porto, além do francês Adrian Karadek. Nas imagens, Zaga Gonzaga se diverte no Foil Board, cheio de estilo legal demais aí. E curioso, né, como a prancha fica em alguns momentos, na maioria dos momentos ali, sem contato com a água, né? Legal demais. Ó, o querido Emerson Pulga, nosso amigo manezinho raiz, lá da Barra da Lagoa, gosta muito de pescar e tô sempre trocando uma ideia com ele, né? Sobre tarrafa, sobre tainha, sobre pescaria. No último fim de semana, ele foi dar umas tarrafiadas por aí e aproveitou pra registrar tudo para o Balanço Geral, para o Jair Mané. Deixa eu dar uma olhada aí na performance do professor Pulga, ver se ele mandou bem aí na tarrafiada. Vamos ver, ele tá querendo ensinar, tá dando aula. aí tu junta a mão aqui, ó, tá vendo? Então, o segredo é a ginga. Olha só a ginga, a ginga, a ginga, a ginga, a ginga. O segredo é assim, da polícia. Ai, meu Deus! Vamos concordar, pessoal, ele até dá aula direitinho, mas não sabe tarrafiar nada, 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 nada. Ó, 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 rodou, ó, rodou, 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 rodou. Vamos ver. Olha aí. O quê? Aí! O almocinho já tá, o almocinho, a janta, né? Tá garantido, tá garantido. Grande pulga, figuração. Pô, mandou lindo ali. Mandou bem, mandou bem. E tu viu o segredo? É o gingadinho. É o gingado. Ó, bonito, vale a lembrança, né? Que amanhã o mercado público recebe, das 11 às 2 da tarde, uma grande roda de rendeiras e ratoeiras. As ratoeiras, pra quem não lembra, né? São aquelas cantigas entoadas pelas rendeiras para embalar o trabalho da renda durante o movimento ali das mãos, o movimento dos birros. O evento acontece no Van Central do Mercado e é uma homenagem ao Dia Municipal da Rendeira e do Rendeiro, comemorado amanhã, dia 21 de outubro. O evento é gratuito, né? Quem estiver passando pelo centro, nesse horário, repetindo, das 11 da manhã às 2 da tarde, vale uma chegadinha lá pra conhecer e curtir, né? Se não conhece ainda, essa parte aí da tradição manezinha, manezinha legal demais, matéria que a gente fez em 2019 sobre as rendeiras. E tu sabe, né, Polito, que eu já cantei na ratoeira? Ah, vá, que cantor nada. Cantei? Duvidas? Ah, não. Cantou? Cantei? Eu até já deixei preparadinho com a produção, combinei tudo direitinho no vídeo. Dá só uma olhada. Quero ver. O manezinho conhece de renda e, claro, conhece o equipamento. Começando aqui embaixo, ó. Cavalete, esse aqui é no estilo caixote. Tem a almofada, o pique, que é onde vai aqui o desenho, as linhas, claro, os alfinetes pra aprender aqui o processo de produção e o astro da festa, os bilros. Vamos de ratoeira ou não a Dulce? Vamos lá. Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Três pancadinhas no meu coração, meu galho de malva, meu manjericão. A ratoeira foi real, né? Deu pra ver, mas a renda ali tava só meio que fazendo barulho, só fazendo barulhinho ali pra aparecer. Legal demais, né? Muito massa. Falei pra você que ia falar do goleiro Wilson do Figueira. Olha só que legal essa história. O goleiro Wilson, aquele mesmo que fez história, hoje é ídolo da torcida do Figueirense, é casado com uma manezinha e atualmente defende o Coritiba na Série B. Agora ele está entrando também no mundo da música. Em parceria com o produtor carioca Bernardo Carneiro, o Wilson entrou de sócio do Borderless Studio, um estúdio de criação de conteúdo localizado em Boston, nos Estados Unidos. E um dos primeiros projetos gravados no estúdio do goleiro em solo americano é a música de trabalho do cantor Almir Júnior, artista nômade, que já visitou mais de 100 países e escolheu Floripa para gravar o clipe da canção Despertar. E dá-lhe visual da Joaquina, né? Praia Mole, da trilha do Gravatar, estúdio do goleiro Wilson, um artista sem endereço jogado pelo mundo e um clipe gravado na ilha. Já gostei dessa mistura, Polito. Aumente o som aí pra gente escutar. Polito. Polito. Planta sem fronteiras, muros e barreiras, ó que coisa um poa, sem guerras e esquemas, sem estravos no sistema, ó que coisa um poa, atento às diferenças, indígenas e riquezas. Cara, que legal A vida sem fronteiras, um mundo sem barreiras Ó que coisa boa, gostei Pô, muito massa Legal ver conteúdo, ver bem gravado Ver uma intenção boa, né? Hoje em dia tem tanta coisa estranha por aí No meio musical Quando vem algo assim, pô, o reggae tá precisando de um resgate bom desse aí Verdade, vamos marcar uma entrevista aqui no Balão Geral Com o goleiro Wilson Pra ele contar dessa história, futebol, estúdio de música Já pensando, quem sabe, num pós-carreira aí Carreira nos gramados, eu digo, né? Grava a surpresa de quem viu também Legal demais, legal demais Ó, em homenagem ao sol que voltou a brilhar com força na grande Florianópolis Quero terminar minha participação Deixando um forte e carinhoso abraço pro Joaquim Esse manezinho da ilha que vai completar dois aninhos E já sabe das coisas, politô Olha aí na roupinha dele, a mensagem Dia lindo, a gente faz Falamos de uma frase da música do Almir Júnior, né? Essa frase é da música do Das Aranhas Diz muito, né? Um beijão também pro Joaquim, é claro E pros papais Fernando e Anne Dia lindo é a gente que faz É sensacional, que legal Parabéns, garotão Joaquim tá cabeludo Cabeludão, tá lindão Amanhã eu tô de volta, hein? Tamo junto, politô E aí... E aí...